O Rally do Futebol Clube do Porto, 4ª Prova do Campeonato de Portugal de Rallys, levou a competição para os troços de FAF, com a organização a entender fazê-los disputar ao contrário este ano. Entre os pilotos do Campeonato 2 litros dos rodas motrizes, Carlos Lopes, ao avante de um Citroën C2 R2 Max, não conseguiu escapar ao último lugar, ainda adaptado aos pis em limiados, onde também não esteve muito à vontade José Vieira, ao avante de Volkswagen Golf TDI. Paulo Neto, ao avante do Citroën C2 R2 Max, foi o 4º classificado deste campeonato, já longe dos 3 primeiros, e também ele a contas com algumas dificuldades, com os pisos em limiados deste Rally. Barros Leto, ao avante do Seat Leão TDI, perdeu a vitória no Campeonato 2 litros dos rodas motrizes, quando parou em pleno troço para ajudar Manuel Lianasso a apagar um princípio de incêndio no seu clio. Na ânsia de recuperar o primeiro lugar, acabou por sair de estrada, perdendo o tempo suficiente para cair de primeiro para terceiro. Alheia a todos estes problemas do piloto do Seat Leão TDI, Carlos Matos colocou o seu Renault Clio S1600 no 2º lugar do Campeonato 2 litros dos rodas motrizes. Com andamento de compromisso perante as dificuldades que o pis alineado lhe colocou, o piloto vão-se levar a bom porto a sua prova e colocando o Clio no 2º lugar do Campeonato. Conhecedor dos troços de fave como ninguém, usando o seu talento e as qualidades do Citroën C2R do Max, Paulo Antunes venceu a classificação reservada ao Campeonato de Portugal 2 litros dos rodas motrizes. Graças a um andamento verdadeiramente espetacular e que lhe permitiu ficar à frente de carros mais potentes, o Cruel terminou no espetacular 8º lugar da geral, pontuando assim para o Campeonato de Portugal de Raleias Absoluto, No efeito, assinalável ao volante um pequeno carro como o Citroën C2R2 Max. O meu crono, garantidamente, que é um excelente crono nas segundas passagens, não sei o que daria em condições normais, mas conseguimos, fomos uma equipe consistente, rápida, e estamos todos parabéns. Eu queria agradecer em especial e dedicar esta vitória ao meu técnico principal, Jorge Magalhães, visto ser a última prova que ele vai estar na nossa equipe, por questões profissionais. Esta vitória é inteiramente dedicada a ele. O pódio do Campeonato de Portugal 2 litros dos rodas motrizes, com Paulo Antunes, Carlos Matos e Barros Leite. No agrupamento de produção, Pedro Meirelles, ao volante do Subaru Empresa N2009, não foi feliz. A quebra da direção, o seu piloto ao quarto abandono da temporada. Um ano, verdadeiramente, para esquecer para o piloto do Subaru. Igual sorte teve Ricardo Teodósio, que, apesar de um andamento rápido e sempre espetacular, não conseguiu atingir o final da prova, vítima de um problema, num dos diferenciais do seu mito de vigilância, a voa 8 MR. azarado pelo Talgarvio, nesta Rally do Futebol Clube do Porto. O líder da classificação do Campeonato do Agrupamento de Produção, não foi além de um magro 6º lugar entre os carros do Grupo N e o 9º lugar a geral. Uma prestação de Pedro Rodrigues, condicionada pelos muitos problemas na sua empresa N12 e por alguns erros do piloto. É assim, não posso queixar, porque chegamos ao fim, pelo menos isso. E somamos mais alguns pontos, que é isso que me interessava, mas, sinceramente, a lista das ares foi muito grande. Ao volante competitivo Subarão Empresa N2009, Barroso Pereira terminou a prova do Futebol Clube do Porto no 5º lugar do Grupo N. O piloto não conheceu problemas particulares, exceção feita a algumas dificuldades com diferenciais do seu carro, que prejudicaram um pouco o desempenho do piloto nos troços mais enlameados desta prova. Um andamento seguro e de compromisso para o piloto do Subaru, que manteve o carro na estrada e conquistou assim o 5º lugar da classificação do Grupo N. Foi positivo. Ficamos em quartos do Grupo N. O rally foi correndo melhor. Temos um problema a meio da manhã, com a diferença de central, mas tudo bem. Na frente, Barroso Pereira, ficou a Soriano Ricardo Moura. Um andamento muito vivo, o piloto muito subiu e lança Erebonov chegou a andar próximo dos lugares do pódio, mas na 2ª secção começou a atrasar-se, acabando por terminar o rally longe do 3º lugar, mas confortavelmente instalado no 4º posto do agrupamento e 6º lugar na classificação geral. O piloto suriano, não muito à vontade nas estradas enlameadas de Faf, não conseguiu melhor que o 4º lugar do agrupamento de produção. Regresso ao campeonato onde já foi figura de proa, Vítor Lopes não estranhou a ausência. Provando que, quem sabe, não esquece, deitando mão a um competitivo subaru-empresa N12, conseguiu um brilhante 5º lugar da geral, o lugar mais baixo do pódio do agrupamento de produção. Mesmo assim, ainda aconteceu pelo caminho em alguns problemas com a caixa de velocidades do subaru. A Druzio Lopes terminou o rally do futebol com o do Porto no 2º lugar da produção. Aos comandos do subaru-empresa N2009 da ERC Sport, o campeão do agrupamento em 2008 cumpriu uma prova afetada por um furo e por um problema no turbo do subaru. Ainda assim, andou muito rápido, deu tudo por tudo e terminou, a meio dos 30 segundos do vencedor do agrupamento neste rally do futebol com o do Porto. Fernando Pérez, num rally que conhece de olhos fechados, alimentava-se certas esperanças de lutar, pelo menos, pelo segundo lugar da geral, mas depois da secção matinal percebeu que o seu lugar seria o mais baixo do pódio, e adaptou o seu andamento à necessidade de terminar para tentar recuperar os pontos perdidos após a ausência do rally de Portugal. Uma prova inteligente do quarto de Fernando Pérez que não deu hipótese à concorrência no agrupamento de produção. Sabia que era impossível ganharmos a geral, tinha a secreta esperança de podermos ficar aqui em segundo de lutar tac-a-tac com o Pascoal. Penso que o Pascoal teve uma evolução muito grande neste rally em relação àquilo que tem feito noutras provas e nós apertamos o máximo nas primeiras passagens e perdemos tempo em todas elas e, portanto, não valia a pena. Na segunda, a Luília estava muito mal e temos um carro do grupo N, decidimos não arriscar, ganhamos o grupo N, acho que foi uma boa pontuação para nós e mantemos a terceira à geral do campeonato, não tendo feito uma prova que é muito importante, uma pontuação que era importante para nós que era do Rally de Portugal. Vamos ver se conseguimos continuar a lutar pelo campeonato de produção. O facto de não termos ido ao Rally de Portugal fez-nos perder três pontuações e, portanto, estamos em relação aos nossos adversários com um handicap muito grande. Ciente da impossibilidade de contrariar o andamento de Bruno Magalhães, Vítor Pascoal limitou-se a exercer pressão sobre o piloto da equipa oficial Peugeot. Pressão infrotrífera, pois, contas feitas, acabou no natural segundo lugar a pouco mais de 35 segundos num rally com menos de 98 quilómetros de troços. Esta classificação permitiu limitar as perdas num campeonato que continua a liderar e para o qual continua a ser um dos favoritos. Acabámos de estar na frente do campeonato também da época. Penso que era impensável. Tentámos fazer tudo por tudo nesta prova para conseguir ganhar o rally. Sabíamos que era muito difícil. Nem podemos comparar as armas também para o Bruno. Portanto, conseguimos segundo lugar, perdemos dois pontos. Acho que é excelente e quero dar os parabéns à equipa e aos patrocinadores todos porque sem eles não era possível estar aqui na frente do campeonato nesta altura onde, como eu já disse, ninguém pensava. após dois maus resultados, Bruno Magalhães voltou às vitórias no rally do futebol do Porto. Um sucesso irrepreensível sublinhado com cinco vitórias em sete troços. Um sucesso repleto de significado pois colocou-o de novo na luta pelo campeonato, ficou a sete pontos de Pascoal com quatro provas para realizar e todas em asfalto e sinalou a quinquagésima vitória da Peugeot no campeonato de Portugal de Raleias. uma prova imaculada por parte de Bruno Magalhães e que lhe permite agora sonhar com um novo título no final da temporada. Um andamento espetacular por parte de Bruno Magalhães o suficiente para alcançar o sucesso neste rally do futebol do Porto. Mais uma vez entro na história da Peugeot já tínhamos ganho pela primeira vez com este carro e sinto-me muito muito contente por fazer parte de uma equipa tão profissional tão boa com um historial tão grande. Tenho sido eu a ganhar agora os últimos rallies outros pilotos já o fizeram nos outros tempos estou muito satisfeito esta prova era importantíssima para nós para sair dos azar que tínhamos tido nas últimas duas para recuperarmos alguns pontos no campeonato e sinto-me aqui todos extremamente satisfeitos. Vitória incontestada do piloto da Peugeot num rally muito curto que recolheu críticas por parte de todos os pilotos. A próxima prova está o rally de Madeira.